Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista a este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Purificador de água Consul, CPB34F, Bivou, Cinza, Água Natural e Gelada do seu jeito. R$ 639,00 Com refil troca fácil e sistema de proteção antibactérias, que garante uma água mais pura sempre em seu dia a dia, o Purificador Consul possui dois níveis de temperaturas, natural ou gelada, para você também poder beber a água do seu jeito. Garante máxima redução de cloro livre, retenção de partículas classe A e eficiência bacteriológica. Com o Purificador de água Consul você tem água natural purificada até mesmo sem energia elétrica. Top 9 Purificador de água IBBL Avanti Mil Prata R$ 181,99 Entrega grátis Super compacto Água filtrada sem energia Refil girou trocou, troque sem fechar o registro Acionamento gira e beba Fluxo contínuo Grande vazão Bandeja fixa Altura livre da bica, a partir de 18,5 cm Marca reconhecida Top 8 Purificador CPCIALI IBBL R$ 759,90 Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia Possui refil girou, trocou, sua nanotecnologia inibe a proliferação de micro-organismos, tornando a água mais pura para consumo Possui ecocompressor que utiliza HZR134 a não prejudicando o meio ambiente Top 7 Purificador de água IBBL 600 francos CPCIALI branco, 220V R$ 699,90 Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia Possui refil girou, trocou, nanotecnologia contra micro-organismos Com gás R134 a que não agride o meio ambiente Água filtrada sem energia Top 6 Purificador de água IBBL é do Equilibrium Placa Prata Bivou R$ 559,00 O purificador eletrônico combina filtragem e refrigeração com o benefício de redução da acidez da água, trazendo-a a uma faixa de equilíbrio de pH Água pura e equilibrada nas temperaturas natural, gelada e misturada ao alcance de um toque Produto Bivou O investimento ideal para famílias de até 4 pessoas Top 5 Purificador de água Consul CPB34F, Bivou, cinza, água natural e gelada do seu jeito R$ 639,00 Com o purificador de água Consul você tem água natural purificada até mesmo sem energia elétrica Através de um filtro com eficiência bacterológica, a Consul traz mais saúde para sua família Refil troca fácil, sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico, basta girar e trocar o refil Simples e fácil Top 4 Electrolux Purificador de água P12G Grafite, Bivou R$ 679,00 O purificador de água Electrolux enche seu copo até 4x mais rápido Esse modelo possui tecnologia Quacoa Pure, reduz cloro, odores e outras partículas presentes na sua água Além disso, é eficaz no controle do nível microbiológico da sua água O design do purificador de água Electrolux é compacto e moderno Top 3 Purificador de água Pure 4X P12 BabyVou R$ 614,00 Powerjet Enche seu copo até 4x mais rápido Bandeja removível Fácil de remover e limpar Design compacto e inovador ideal para casas compactas Otimizar espaço de bancada e com 4 opções de cores Perfeito para inovar na decoração Painel touch Facilidade na seleção de temperatura e saída de água Top 2 Purificador de água branco para a 21G R$ 889,00 O purificador possibilita a escolha entre 3 temperaturas como fria, gelada ou natural Fluxo contínuo Fluxo contínuo Sem precisar ficar enchendo a sua garrafa pressionando um botão Basta acionar o fluxo contínuo e decidir entre 100 ml, 300 ml ou 1 litro Filtro AquaClean Garante que a água esteja pura, livre de odores e sabores indesejados Modernidade O purificador possui painel blue touch, sensível ao toque Top 1 Purificador água ozonizada alcalina anizada Top Life 127V Prata R$ 2.699,00 Entrega grátis O purificador de água refrigerado de alta performance tem refio com material natural com efeito bactericida e bacteriostático, que remove metais pesados, chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre, amônia, turbidez, cor e sabor, preservando os sais minerais A água alcalina ionizada é antioxidante, melhora a estrutura óssea, proporciona uma super hidratação do corpo, melhora da capacidade cognitiva, conserva a massa magra, gera mais disposição no seu dia a dia e auxilia no combate e prevenção de doenças Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto, terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet